Olá, pessoal! Estudaremos através desse vídeo o Estatuto dos Servidores Públicos de Itaboraí. Estudaremos em partes e faremos exercícios ao longo dos vídeos para ajudar na fixação do conteúdo. Em breve, estarei disponibilizando o simulado contendo questões autorais com o gabarito comentado sobre essa temática, também com os promocionais contendo outras temáticas cobradas neste concurso, como a lei orgânica do município de Itaboraí e a história desse município. Então, em breve, quando esses simulados estiverem prontos, eu irei colocar os links na descrição desse vídeo. Eu também irei disponibilizar um curso contendo vídeo-aulas no formato de módulos com os conteúdos comuns. Também, quando estiverem organizados, também colocarei os links na descrição desse vídeo. Então, é fundamental para você acompanhar todos os lançamentos aqui no canal, tanto de vídeo quanto de material, que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? E também nos acompanhe no Instagram do canal, com o arroba ensina em ação. Bom, é isso. Bora começar. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos de Itaboraí. Agora, vamos falar sobre as formas de provimento. Gente, isso despenca em concurso público. Eu nem preciso falar a importância desse tópico para vocês, tá? Tem que parar e tem que memorizar. O bom é que isso está sempre sendo cobrado, tá? Em todo estudo de Estatuto dos Servidores, de qualquer que seja o município, a gente estuda as formas de provimento. Elas se repetem. Então, isso ajuda na memorização, ok? Então, vamos lá. Os carros públicos, eles serão providos por nomeação, promoção. Aí, ele coloca a transferência aqui. Que a transferência, na verdade, gente, ela foi revogada, tá? Via lei 8.112, a transferência não acontece mais. Mas, aqui no documento está a transferência. Readaptação, reversão, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Primeiro, a gente entendeu o que é provimento. Provimento é você preencher um cargo público. É o contrário de vacância. A vacância é você tornar um cargo público vago. Então, você preenche um cargo público dessas formas que eu citei aqui pra vocês. Então, um ato de provimento, que é de competência exclusiva do prefeito, o chefe do Poder Executivo, deverá indicar a existência de vaga com os elementos capazes de identificá-la. Então, pra você preencher um cargo público, tem que existir uma vaga pra isso, né? E o ato de provimento é uma competência que ela é uma competência exclusiva do prefeito. Vamos começar falando da nomeação? A nomeação é um ato de designação do funcionário para aquele cargo que ele tentou, ele prestou concurso público, ele conseguiu ser aprovado, o que vocês estão fazendo. O que vocês mais querem é o quê? É que vocês sejam nomeados em concurso público, o que vocês desejam serem nomeados em concurso público. A nomeação é quando sai o nome de vocês lá no diário oficial, né? Convocando vocês para que vocês compareçam na data marcada, apresentando a documentação, para que vocês passem pela perícia médica, para que, mediante isso, uma vez aprovado nessas etapas, vocês tomem posse e entrem em exercício. Então, a nomeação é esse ato de designação do funcionário para esse cargo que ele prestou concurso público e foi aprovado e foi classificado. A nomeação, ela acontece por duas vias, em caráter efetivo e comissionado. Nós vimos isso na aula passada. Em caráter efetivo, quando for para cargo isolado ou cargo de carreira. Cargo isolado é aquele cargo que não tem ali uma carreira, né? Um cargo, você vai ficar naquele cargo até você se aposentar, não tem aquele quadro de classes, né? Aqueles níveis, já o cargo de carreira tem. Então, o cargo efetivo é aquele que você atinge estabilidade após três anos de efetivo exercício, que é o que todo mundo deseja, né? Porque você tem essa segurança enquanto servidor estável. E o cargo comissionado, não. O cargo comissionado, você entra via indicação, ele é de livre nomeação e exoneração. Então, ele só é para cargos isolados. Ele acontece em virtude de lei e é assim que ele vai ser provido, né? Através de... em virtude de lei. E ele é um cargo de livre nomeação e exoneração. Ele não te gera estabilidade. Vamos falar agora da promoção? A promoção, que é uma forma de provimento, é elevação do funcionário ao nível imediatamente superior àquele que ele pertence dentro da mesma carreira. Então, a gente está falando aqui de um cargo que ele não é um cargo isolado, evidentemente. Um cargo de carreira. Então, para que você consiga ascender em relação ao nível, em relação a nível, você não muda de cargo, tá? Você muda de nível. Para você subir de nível, você precisa ter esse estabelecimento, essa hierarquia de níveis, né? E quem oferece essa hierarquia de níveis, o cargo que oferece essa hierarquia de níveis é o cargo de carreira, tá? Então, por isso, a promoção é essa elevação. A promoção é essa mudança de nível dentro da mesma carreira que aquele funcionário pertence. Vale dizer que todo funcionário com 3 anos ou mais de serviço no mesmo cargo, ele poderá ser promovido. É quando ele completa os 3 anos, é quando ele completa o estágio probatório, né? E ele atinge a estabilidade. E aí, a partir daí, ele pode ser promovido. Ele pode mudar de nível. Não é mudar de cargo, é mudar de nível. E essas promoções já acontecem de 12 em 12 meses, desde que exista verificada a existência de vaga para isso. Aí, temos a transferência, né? A transferência, ela foi revogada, assim como a ascensão, né? Lá na Lei 8.112, né? Que fala sobre o regime jurídico único dos servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Então, dificilmente isso será cobrado. Às vezes, acontece, tá? Porque você pode pegar um elaborador que ele não esteja muito atento em relação a isso. Ele está ali copiando e colando informação e ele pode, como já aconteceu em algumas provas. Então, vamos entender o conceito de transferência? Transferência é a passagem do funcionário estável para outros de igual nível de vencimento, mediante habilitação e concurso público. A transferência seria o caso do funcionário, ele conseguir passar em um outro cargo de mesmo nível de vencimento. Ele prestou um outro concurso público e aí ele passou para um outro cargo naquela mesma, naquele mesmo quadro, naquele mesmo, naquele mesmo, na mesma prefeitura de Itaboraí. E aí, ele transferiu, ele saiu daquele cargo e foi para o outro, do mesmo quadro. Aí, ele fala, né, que a transferência seria de uma carreira para um outro do mesmo nível, de um cargo de carreira para um cargo isolado, de um cargo isolado para um cargo de mesma natureza e mesmo nível. O fato é, gente, a transferência, ela foi revogada, tá? Então, esse termo, ele não está sendo mais utilizado, tá? Aí, eu estou falando aqui para vocês porque a gente pode, eventualmente, se deparar com questões sobre a transferência. Isso acontece. Vamos falar agora da readaptação, que cai bastante com o curso, hein? É quando o funcionário, ele sofre alguma limitação física ou de ordem mental e ele não consegue mais exercer as suas funções, as funções do seu cargo. E aí, o que acontece com ele? Ele é reinvestido numa função compatível com essas limitações que ele se encontra no momento, tá? Então, ele é readaptado. E aí, eu dou aquele exemplo do professor, né? Que é a minha realidade. Aquele professor que sofreu ali situações de ordem mental, por exemplo, um transtorno de ansiedade, uma crise de pânico. E aí, esse professor não consegue mais estar em sala de aula. E aí, ele é readaptado e começa a trabalhar onde? Na secretaria da escola. Tá? Isso pode acontecer. Isso modifica os vencimentos desse professor? Ele deixa de ser professor? Não. Ele continua sendo professor. Ele foi readaptado e ele continua recebendo os mesmos vencimentos. E a reversão? A reversão é aquele servidor que ele se aposentou por invalidez. Porém, os motivos que levaram a sua aposentadoria, eles se tornaram inválidos. Não são mais suficientes. Foram... Se tornaram insubsistentes. E aí, esse servidor, ele retorna ao serviço público. Esse reingresso ao serviço público desse servidor que estava aposentado chama-se reversão. Vale dizer que a reversão pode acontecer ex-ofício ou a pedido. Ou seja, pode ser de ofício ou ex-ofício no interesse da administração. Então, a administração, ela entende que ele tem condições de voltar. E aí, por uma junta médica, decide por isso. Ou o próprio servidor entende que ele tem condições de voltar. E pra que a reversão, ela aconteça, é necessário que o funcionário não conte com mais de 35 anos de tempo de serviço e inatividade. Que ele seja julgado apto pela inspeção de saúde, né? Ele tem que passar por uma perícia médica. E a perícia médica tem que avaliar e tem que julgar que ele está apto pra voltar. E que o seu reingresso na atividade seja considerado como sendo de interesse do serviço público. Que a administração entenda que é interessante ele retornar, ok? Então, tem que passar por esses requisitos pra poder, de fato, ele retornar via reversão. E o aproveitamento? O aproveitamento é quando você faz com que um servidor que estava em disponibilidade retome ao serviço público. Você reaproveita aquele servidor que estava em disponibilidade. Por que ele estava em disponibilidade? Ah, porque, por exemplo, o seu cargo, ele deixou de existir, foi considerado desnecessário. E aí o cargo deixa de existir. Mas o servidor, ele é demitido por conta disso? Não. Se ele é um servidor efetivo, se ele tem estabilidade, ele não é demitido por conta disso. Ele fica o quê? Ele fica em disponibilidade, aguardando o seu aproveitamento. E o que é a reintegração? É como o servidor, ele foi demitido. Só que os motivos que levaram a sua demissão foram considerados inválidos. E aí esse servidor, ele retorna ao serviço público com todos os ressarcimentos relacionados aos seus vencimentos e vantagens. Porque foi uma demissão injusta, né? Então ele recebe tudo de volta, né? Ele tem toda a indenização, ele tem todo o ressarcimento por conta do tempo que ele ficou afastado e ficou demitido. E o que acontece com o servidor que estava ocupando o lugar desse servidor que foi demitido? Esse que estava ocupando esse lugar, esse cargo, ele será reconduzido ao seu cargo de origem, tá? Porque esse cargo, ele é daquele que foi demitido injustamente. Mas vamos supor que o cargo desse servidor que foi reintegrado, ele se tornou extinto, deixou de existir. O que acontece? Aí nesse caso, o servidor, ele vai ser reintegrado num cargo de natureza e vencimentos compatíveis àquele que ele ocupava antes, tá? E ele vai receber a mesma coisa e respeitando a mesma habilitação profissional dele. E vamos falar da recondução. A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado em decorrência de algumas situações. Uma eu já falei pra vocês. Eu falei que é quando aquele servidor que foi demitido injustamente, ele retorna, ele ocupa o cargo que ele ocupava antes, ele reassume o cargo que ele ocupava antes e esse servidor que estava ocupando esse cargo, ele é reconduzido ao seu cargo de origem. Então, uma das situações que levam à recondução é a reintegração do anterior ocupante. Essa é uma das situações. A outra é o seguinte, é quando o servidor, ele é reprovado em estágio probatório. A gente fala que é inabilitado. É a inabilitação em estágio probatório relativa ao novo cargo público. E aí, ele foi inabilitado no estágio probatório. Então, vamos assumir aqui que esse funcionário, ele já era um funcionário de Itaboraí. Ele ocupava um outro cargo em Itaboraí. Mas aí, ele passou pra esse concurso público e assumiu esse cargo público. Porém, ele não conseguiu ser aprovado no estágio probatório. E aí, ele é reconduzido ao cargo que ele ocupava antes nessa prefeitura. E também a desistência do novo cargo público durante o período do estágio probatório. Então, ele pode simplesmente desistir desse novo cargo. E aí, ele é reconduzido ao cargo que ele ocupava antes na prefeitura. Ok? Bom, entendemos as formas de provimento. Ótimo. Agora, vamos falar de concurso. Então, a gente ingressa em concurso público de provimento efetivo através da prévia habilitação em concurso público de provas e de provas de títulos. Nós entendemos isso. E será dado ampla e prévia publicidade e abertura de inscrições. Asegurando as mesmas oportunidades para todos. Atendidas as exigências de habilitação profissional de acordo com as leis e regulamentos municipais. Tá? Então, o concurso público, ele vai assegurar essas provas, provas de títulos. Vai assegurar essa isonomia. Para que todos tenham a chance de tentar prestar esse concurso no mesmo pé de igualdade. Vamos colocar assim. Todos terão a chance de tentar. E, mediante o rendimento de cada um, você vai ter ali a classificação. Então, isso para o ingresso de cargo público de provimento efetivo. Ok? Bom, ninguém poderá ser efetivado ou adquirir estabilidade como funcionário se não prestar concurso público. Para você ter estabilidade, você tem que prestar concurso público e ser aprovado em concurso público. E o concurso será realizado para o provimento de cargos vagos, iniciais de carreiras ou isolados. Você vai preencher cargos de carreira ou cargos isolados. E você vai prestar concurso público para isso. O concurso, ele é objetivo avaliar o quê? O conhecimento e a qualificação profissional daquele candidato e as condições de sanidade física e mental. Tanto que tem a perícia médica. Você foi aprovado na prova e provas e títulos? Foi. Beleza. Você foi convocado, você foi nomeado, mas aí você não passava uma perícia médica para você ser aprovado também nessa questão da sanidade física e mental. Ok? O número de vagas a serem preenchidas, o grau de instrução exigido, mediante ali um certificado, o prazo de validade das provas, será fixado de acordo com as instruções do concurso. Vai estar tudo no edital do concurso. Por isso que a importância é fundamental que você leia o edital. Não devendo exceder a 24 meses após a sua homologação. Prorrogável por uma única vez por igual período. Então, o prazo do concurso são de dois anos. Não podendo exceder a 24 meses após a sua homologação. Ou seja, são de dois anos. Não pode passar de dois anos. Porém, é prorrogável. Pode prorrogar por igual período. Ou seja, por mais dois. Ou seja, pode durar até quatro anos. Então, você foi aprovado no concurso de Itaboraí. Você está lá no número de vagas. Eles têm até quatro anos para te chamar. Se eles prorrogarem, né? Não te chamaram dentro dos dois primeiros anos. Mas prorrogaram, eles têm, né? Acaba que você pode, nesse tempo de quatro anos, pode demorar até quatro anos. A gente espera que não, né? A gente espera que não demore tanto, mas isso pode acontecer, tá? Já aconteceu comigo. Já demorou quatro anos. Já demorei quatro anos para ser convocada no concurso dentro do número de vagas. Mas a gente não deseja que isso aconteça com ninguém. Tem concursos que chamam muito rápido. Tem concursos que nem tanto. Vai depender muito da prefeitura. Bom, uma vez realizado o concurso, ele deverá ser homologado no prazo de 12 meses, tá? E também não pode demorar para ser homologado. Foi feito concurso, teve lá a prova, saiu a listagem dos aprovados, saiu tudo que tinha por direito. Ele não pode demorar mais do que um ano para poder homologar o concurso. E a partir do momento que ele homologa, ele tem até dois anos, né? De validade, ele pode prorrogar por mais dois. Além dos requisitos determinados, dos regulamentos ou instruções do concurso público, é exigido ainda para a inscrição o quê? Quais são as exigências para que você preste um concurso público? Você tem que ser brasileiro, tem que ter a nacionalidade brasileira, tem que ser eleitor e estar em dia com as obrigações eleitorais, tem que estar exercendo o seu pleno direito ao voto, tem que estar quito com as obrigações militares, tem que estar gozando de boa saúde, comprovado por atestado médico, gozo dos seus direitos políticos, tem que ter no mínimo 18 anos, e tem que ter um nível de polaridade exigido para o cargo. Se você está tentando um cargo de nível superior, tem que ter um nível superior específico ali do cargo que você está tentando. Vamos falar da posse? A posse é o ato que completa o provimento em cargo público ou função gratificada. Então você toma a posse, quando você toma a posse, você está ali completando o seu provimento em cargo público. Você está oficializando isso, está assinando em termos de posse, está oficializando a sua investidura em cargo público, ou em uma função gratificada. Então a posse é o momento mais esperado de todos, quando você toma a posse, você está oficializando ali aquele grande sonho que está se realizando para você, que é você conseguir ser um funcionário público. Quando você toma a posse, não demora muito que você entre em exercício, você começa de fato a trabalhar. Então não haverá provimento de cargo ou exercício deste antes da posse. Então primeiro você tem que tomar a posse, depois você entrar em exercício, isso é a regra. Primeiro você toma a posse, depois você entra em exercício. Primeiro você é nomeado, para subir um cargo. Você apresenta toda a documentação, você passa pela perícia médica, você é aprovado em perícia, aí passou por tudo isso, aí você assina o termo de posse, aí depois que você assina o termo de posse, aí sim você entra em exercício. Ele coloca ressalvado o disposto no artigo 22, que é a questão da função gratificada, que é quando a autoridade, que o funcionário é subordinado, que designou ele para poder assumir uma função gratificada, dá exercício imediato para ele. E aí é dito que acontece no prazo de 30 dias, independentemente de posse, aí ele coloca que é independentemente de posse. Nesse caso aí do artigo 22, mas é o caso de função gratificada nessa situação. Bom, e independerá de posse, o provimento de cargo por provimento ou reintegração. Esse por provimento, acredito que tenha sido um erro de digitação da própria lei orgânica, tem muito erro de digitação das leis orgânicas, tá? A gente tem que ficar super atento na hora de fazer o material. Não deve ser, não faz sentido, provimento é um nome genérico, né? Pode ser qualquer tipo de provimento. Faz sentido ser aqui, na verdade, promoção, tá? Provimento de cargo por promoção ou reintegração, que independe de posse, tá? Certamente é isso, é por promoção ou reintegração. Mas se vocês forem ver na própria lei orgânica, tá como por provimento. Mas isso aí é certamente erro de digitação. Porque a promoção e a reintegração, você já é funcionário, né? Você já é funcionário. Então, você tá só tendo ali uma... No caso da promoção, você tá mudando de nível, né? E no caso da reintegração, você tá retornando. Você foi demitido e justamente tá retornando. Então, independe de posse. Bom, são requisitos para posse, além daqueles mencionados no artigo 38, que foi aquilo que eu falei ainda há pouco, né? De ser brasileiro, estar quítico às obrigações militares, ser eleitor, estar em gozo dos direitos políticos, enfim. Então, além desses, você tem que ter completado a idade mínima para a função, ter se habilitado previamente concurso, salvo nos casos em que a lei não exigir, que é o caso dos cargos comissionados, né? Que a lei não exige. Ter atendido as condições especiais, prescritas em lei ou regulamento do concurso para determinados cargos e carreira. Tem algumas situações específicas, por exemplo, cargo de motorista. Você tem que ter a CNH específica ali para poder você assumir aquele cargo. Então, dependendo da função que você... da categoria que você assumir, você precisa da carteirinha ali da sua categoria para você conseguir assumir aquele cargo. Então, tem algumas condições específicas a depender do cargo. Bom, e quem são as figuras competentes para dar posse? O prefeito, aos dirigentes dos órgãos diretamente a eles subordinados. Então, o prefeito, chefe do executivo, aqueles que estão subordinados a eles, aos dirigentes daqueles órgãos subordinados à prefeitura, e o secretário municipal de administração nos demais casos. Bom, a autoridade que der posse sob pena de responsabilidade verificará o quê? Ela verificará se foram satisfeitas as condições legais. Ela tem que verificar se, de fato, os documentos ali que estão apresentados eles são legais, a veracidade desses documentos. Vai ter que verificar tudo. Então, tem que ter todo um cuidado para verificar as condições legais. se do ato de provimento consta a existência de vagas com os elementos capazes de identificá-la. Então, tem que ver se, de fato, existe vaga para ser preenchida. Também, se consta referência no ato ou processo em que for autorizada a posse quando se tratar de acumulação de cargo. No caso ali, se for uma questão de acumulação de cargo, se tem uma referência, alguma sinalização em relação a isso, né? Porque, em regra, não pode. Temos algumas exceções, nós vamos estudar isso. Por exemplo, dois cargos de professor pode. Se tem alguma referência no ato em relação a isso. Prazo da posse. Isso sempre cai. A posse terá lugar no prazo de 30 dias a contar da publicação no órgão oficial do ato de provimento ou nas épocas assinaladas no artigo 49 e seus parágrafos. O prazo poderá ser prorrogado ou revalidado até no máximo 30 dias a contar do término do prazo que trata este artigo a requerimento do interessado ou do seu representante justificadamente. Então, qual é o prazo pra você tomar posse? 30 dias. Você tem 30 dias a contar da publicação no órgão oficial do seu provimento. Você pode prorrogar? Pode. Por mais 30 dias. Tá? Você pode prorrogar por mais 30 dias. Desde que você faça esse requerimento. A requerimento do próprio interessado ou de quem o represente. Tem que ter uma justificativa pra isso. ele coloca aqui a questão do artigo 49 das épocas assinaladas no artigo 49 e seus parágrafos é no caso do funcionário que está gozando de férias ou licenciado. Aí o prazo será contado a partir da data que ele voltar ao serviço. Ok? Exceto no caso de licença para tratagem de interesse particular. E é exatamente isso que fala aqui nesse slide. Que se tratando de funcionário em férias ou licenciado o prazo será contado da data que ele voltar ao serviço. mas isso não cabe para a licença de interesse particular. Ok? Tem essa exceção. Bom, além disso os servidores com vínculo de emprego em outro órgão da administração pública municipal estadual ou federal que vier a servir o município Estaboraí ocupando o cargo em comissão por mais de 10 anos ainda que alternados poderá optar por vínculo efetivo neste município ocupando o cargo compatível com sua escolaridade desde que haja vaga. Então aqui é uma situação em que esse funcionário ele já era servidor só que de outro município ou no âmbito estadual ou federal. Ele já era servidor tá gente? Ele já era servidor só que ele prestava serviço para Itaboraí então ele prestava serviço por mais de 10 anos ocupando o cargo em comissão ele fazia ocupava cargo comissionado que é aquele cargo de livre nomeação e exoneração por mais de 10 anos para Itaboraí ou ele prestava esse serviço a Itaboraí 10 anos seguidos ou alternadamente e aí por conta desse tempo que ele assumiu o cargo de confiança e por ele já ser servidor na administração pública ainda que fora de Itaboraí ele pode optar por se vincular a Itaboraí né desde que seja um cargo compatível a sua escolaridade é isso que ele fala aqui ok e em relação ao exercício o funcionário entrará em exercício dentro de 30 dias contados da publicação oficial do ato de promoção ou reintegração e da posse nos demais casos de provimento então lembra que eu falei para vocês ele vai ser convocado terá ali o ato de nomeação ele irá passar por todo aquele trâmite né de perícia e tudo mais documentação será aprovado e aí uma vez aprovado ele irá tomar posse tomando posse ele tem um tempo para entrar em exercício esse tempo é de 30 dias contados da data da posse no caso de ser uma promoção ou reintegração né são 30 dias da publicação oficial do ato de promoção ou reintegração e no caso da posse nos demais casos bom o funcionário removido deverá apresentar-se na sede seus serviços no prazo de 2 dias contados da data de publicação do respectivo ato aqui é uma situação que o funcionário ele passou por uma remoção ele está trabalhando agora mais próximo da sua residência por exemplo ele foi removido e aí ele vai se apresentar na sede do seu serviço por um prazo de até 2 dias a partir do momento que esse ato de remoção ele foi oficializado ah mas ele estava de férias ele estava licenciado na época aí nesse caso o prazo será contado a partir do término das férias e da licença e desse afastamento certo gente vamos fazer uma questão consegui essa questão também do estudo avalia tá como eu falei pra vocês na aula anterior eu tive dificuldade de encontrar questões dessa banca as poucas que eu consegui eu coloquei no documento adaptei aqui para o concurso de vocês em breve estarei disponibilizando os simulados contando as questões autorais com o gaberito comentado sobre essa temática também sobre a lei orgânica e também sobre a história e geografia do município de Itaboraí na forma de como os promocionais eu sei que ajuda muito vocês gostam vocês me pedem esses simulados quando eles estiverem prontos estarei colocando os links na descrição desse vídeo para vocês estudarem aqui a teoria e ajuda na fixação do conteúdo para vocês treinarem e também os cursos contendo as aulas sequenciais com os conteúdos comuns na forma de vídeo vídeo aula na plataforma da Hotmart também quando estiverem prontos colocarei os links na descrição do vídeo e vocês podem acompanhar também lá no Instagram do canal que é o arroba ensina em ação beleza então vamos a questão Manoel ao mesmo cargo público em Itaboraí para sua investidura ele precisará preencher alguns requisitos básicos dentre eles letra A ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa não né gente bom a lei é muito clara o estatuto é muito claro nesse caso ele fala que tem que ser o que brasileiro ele não fala sobre ser português tá gente tem que ser brasileiro então aqui tá errado letra A tá errada letra B estar em gozo dos direitos políticos perfeito estar em gozo dos direitos políticos a letra B é a resposta letra C ter a idade mínima de 14 anos não né tem que ter no mínimo 18 letra D ter aptidão física espiritual mental não aptidão espiritual não gente né isso não é avaliada a questão física e mental ela de fato ela é avaliada pela perícia médica né você tem que estar em gozo de boa saúde né comprovada em atestado médico mas tá errada letra D né coloca espiritual não e ter aptação com as obrigações eleitorais exceto se menor de 18 anos se for menor de 18 anos nem pode tá tomando posse né tem que ter no mínimo 18 anos então realmente a nossa resposta é a letra B fala pessoal espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos se você gostou não deixe de deixar um like também um comentário e aproveita que tá por aqui explorar outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos aqui no canal tem diversas playlists tem playlists de legislação educacional de legislação ambiental de noções de administração pública tem playlist contendo simulados de português de diferentes bancas organizadoras também simulados de fundamentos de educação então explore bastante maratone para o seu concurso é isso bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos